melhorou para mim para uma gringa da rússia o natal no brasil é alguma coisa absolutamente incrível e diferente de tudo que eu já vi é um período quando os brasileiros têm uma paixão especial para uva passa né e como eu não sou boba já aprendi que é melhor fingir que eu nem falo português quando chega essa polêmica de uva passa no arroz e essa coisa maravilhosa panetones vocês sabiam que os brasileiros criaram não só os panetones doces mas também salgados e se eu vou mencionar todos os sabores o vídeo vai demorar uns seis horas e tem outro momento especial do amigo secreto da onça quando você dá um presente lindo e ganha uma meia que nem do seu tamanho ou essas piadas infinitas sobre o pavé para comprar para comer ainda não entendo porque quanta coisa tem natal brasileiro né caramba da minha vida oi gente tudo bem com vocês meu nome é olga sou russinha que estuda português então qual cena de natal é mais legal no brasil ou na rússia qual cena de natal é mais gostosa russa ou brasileira qual cena de natal é mais divertida e se a cena de natal na rússia é mais gostosa o que os russos comem lá esse vídeo vai te surpreender demais então já prepara sua pipoca e não esqueça de adicionar uma passa porque estou numa loja agora porque meus choques culturais como uma gringa no brasil começam aqui várias dias eu passava na frente dessa loja e vi as decorações de fora e queria entrar para ver por perto todas essas coisinhas de decorações natalinas brasileiras e descobrir e agir e pode ser até comprar alguma coisa não é pra mim porque aqui no brasil tem várias tradições das decorações que a gente não tem na rússia e pra mim isso é muito diferente mas pra vocês como sempre uma coisa na dia a dia e vocês não entendem como isso pode surpreender na verdade vamos começar pelo herói ou heroína árvore o árvore a a o minha árvore meu árvore minha não essa coisa principal dos feriados que está chegando árvore no brasil se chama árvore de natal sim sim você já entenderam certinho na rússia se chama no outro jeito e não por causa do que a língua é russa língua diferente não como seria o árvore de natal em rússia árvore de neve árvore de estrogonofe simplesmente escavusca nossa essa piada não gosta não escavusca já cansei informação chocante esses lindinhas bonitinhas a gente chama árvore de ano novo bar e por isso eu às vezes ainda bug no brasil quando eu vejo e falou olha a gente que a árvore de ano no voto árvore de natal melhor talvez falar árvore de natal né você já se está perguntando por que é vou explicar vou explicar a gente vai chegar lá oi 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 qual que é o seu nome elizabeth elizabeth prazer é muito prazer adoro assistir não não filme o camera eu fico horrorosa já vou deixar sua voz linda muito obrigada você é uma fofa o brasil te ama obrigada muita gente do brasil te ama sempre prazer encontrar vocês falar e conhecer vocês na vida então as árvores são nozes eu vou falar a verdade eu nunca tive um árvore de natal como se chama artificial porque na rússia é uma indústria grande grande dos árvores pinheiros de verdade e eles são diferentes não é caro todo mundo pode comprar tem uns plantações especiales que plantam para vender não é roubo da floresta não se preocupe mas às vezes nos anos 90 estava acontecendo né polícia não vai assistir esse vídeo não olginha criminal jovem e pequena participando roubo dos árvores na floresta vida criminal é assim mas isso foi dos anos 90 será uma loucura é uma vida diferente e aqui no brasil é claro é de clima tropical palmeiras coqueiras e tal então vocês têm essas árvores de todas as cores se quiser pode comprar-se para você árvore branca caraca é claro que primeiramente o atenção atrae o que a gente não tem e a a gente não tem tradição desse tipo de ruir landa rustic a gente chama vinoco isso a gente já tem nome para isso mas a gente não tem isso e eu acho isso fofíssimo lindíssimo também oi como imitação de neve olha isso ou isso eu preciso isso eu compro caixinha né vou dar presente pra minha doutora espero que ela não vai ver esse vídeo antes de receber presente isso também é bom essa essas compras natalinas das coisas que você nunca viu antes é um prazer né uma atração inteira nossa quantas bolhas você chama isso bolas bolas a gente também chama bolas ou bolas não lembro já estou começando a esquecer a minha língua todos esses pratos gigantes é para aquele pássaro enorme que vocês comem no natal eu já vi nas fotos na rússia a gente não prepara nada grande é muitos pratos pequenos com muita coisa pequena e essas todas as decorações eles me lembram muito estilo do natal nos filmes dos estados unidos né quando tem muita coisa vermelha muitas esses tipos de flores que a gente não tem na rússia pinha de plástico velas eu compro com certeza a gente não tem tradição de velas porque é de novo e tem muito mais vibe de natal católico a rússia é ortodoxa é outra coisa né o que que isso é uma sala literalmente a tal vez para botar embaixo da árvore para organizar agora entendi nossa ela gigante eu posso usar pra mim mesmo eu compro isso com vontade grande pode ser uma peruca 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 o brasileiro ama natal mesmo tem tipo tudo como natal vamos de prato até como natal para secar a louça e isso isso o que é isso e se não não sei o que é uma forma diferente novo jogo americano e ainda não entendo porque se chama jogo americano jogo xadrez eu conheço americano não mais coisas para cozinhar no jeito natalino tudo é vermelho né vocês muito gostam cor vermelho no natal né parece que natal com um toque de comunismo calma será que você não aguenta uma brincadeira a gente não tem um cor determinado de natal pode ser igualmente verde e azul vermelho dourado prata é igual a esse tipo de coisa brilhante se isso o que que é esse tipo de decorações a gente não tem na russé tudo isso eu nem tenho certeza para como exatamente usar é pra árvore de natal para decoração da mesa para decoração da parede quebrou pagou né no brasil a regra e clara e meu amiguinho está aqui esse ano monte das lojas e monte das pratos no brasil eu vi nas diferentes cidades decoradas com quebra nozes olha aprendi como falar em português porque muito diferente do original né em russo é seu cunche mas a gente não decora nada de seu cunche no natal ano novo não sei porquê no brasil é muito mais comum nesse ano eu vi o cunche mais do que na toda minha vida na rússia né cara você agora virou o brasileiro tem tanto no brasil quanto não tem na na rússia se inscreve no canal cara e feliz natal caramba quero morar nessa loja eu peguei lozes peguei então vamos pra casa voltamos para nossa programação caseira então as comprinhas tão pequenininhas cadê aqui pera todo mundo gosta um unboxing né minha gente então eu peguei algumas bolas bolinhas aquela barba de natal papai noel sempre queria saber porquê no brasil papai noel se chama papai noel na rússia é de maroz é tipo vovô do gelo versão brasileira é mais jovem ele papai ele novo vovô porque noel tem tanta pergunta que eu tenho sobre natal brasileiro e gostei muito levar vocês agora na loja pra comigo como se fosse a gente tava fazendo a compra juntos né gente mas ainda sempre tem um monte de coisa que eu não sei como funciona e como se chama então me explica tudo nos comentários isso festão porque é isso se chama festão festão não seria uma festa grande é verdade esses são fofíssimos eu não aguentei eu tinha várias quando eu era criança na rússia a gente chama várias cá peraí não cai flocos de neve fake mas é legal bem que louco com um monte de brilho que já tá caindo é comprou porque quis não não tem garantia a tomar só outro fake que eu não aguentei queria tanto árvore de natal com neve fake que fofinha pequenininha nunca tinha uma decoração assim na vida antes opa agora vou ter ficar aqui ainda falta neve fake por isso tem mais neve fake jogar na casa né comemorar aqui mais bolinhas só para ter só para decorar e essas coisas são super brasileiros para mim né toda essa monte de panos ou jogos americanos eu não aguentei comprei esses porque a gente não tem jogos americanos na rússia eu não sei eu achei uma coisa linda não sei se vou usar de verdade mas o preço tava bom né já tá próximo para natal descontinho sempre bom guardanapos maravilhosos luzes como pode ser natal sem luzes esses me lembra muito estilo soviético eu comprei só porque eles são muito no estilo soviético na união soviética como vocês podem imaginar não tinha muitas opções então essa era uma um formato universal tipo toda casa tinha e deste época sovetica minha família tinha também e foi muito parecido caramba desbloqueada memória infância russa sovietica outra forma eu só comprei porque tem forma de sassul que sassul que o que é sassul que não faço ideia isso é sassul que coisas nos cantinhos de casas como se chama em português gota de gelo congelada gota de gelo congelada é uma coisa grande não pode ser isso não talvez tradutor está bugando cadê aqui saudade de sassul que brincadeira claro que não coisa fria e chata mas linda é muito linda é olha isso lindinho bonitinho e últimos e luzinho são muito mais clássicos elegantes eu achei que posso usar o ano inteiro decoração no na em cima de cama sabe naquele estilo estiloso é assim uma luz mais universal no então natalino dá para usar o enter e isso também nunca tinha decoração elegante decidi comprar agora vou ter e coisa mais linda que comprei um dois três já sabe o que é que por dentro pela amor de deus bora fora vai de natalina entra na minha casa caramba da minha vida eu juro não sei porque a gente não tem tradição de decorar as casas com velas assim nesse estilo acho que chega agora na rússia chegar chega mas nem tanto como aqui vela e tudo nossa gente amo amo velas manda velas agora eu tenho muito mais direito de falar sobre a sede natal né gente tô preparada para caramba eu tô primeira vez em toda minha vida no brasil preparada tanto só falta os presentes você sempre dá presentes no brasil no natal não é porque na rússia a gente não faz presentes no natal geralmente é brasil um rússia zero mas vocês dá presentes no dia 24 ou no dia 25 quanto é natal porque porque há todos os países diferentes pelo que eu entendi alguém dá sim alguém dá sim e você já comprou preparou presentes para todo mundo né não não como assim mamãe noel russa está aqui para te salvar você sabia isso por exemplo olha aqui gastou da minha camiseta é do insider uma camiseta básica e perfeita e se ajusta no corpo e não precisa passar evapora rápido qualquer suor melhor do que a camiseta de algodão sabia aí eu tenho que falar a verdade que é o site do insider tem um monte de coisa diferente essa camiseta tec que eu estou usando agora é uma coisa legal mas se vocês querem alguma outra coisa mais esportiva mais elegante roupa para academia roupa para sair eles têm tudo no site só dá uma olhada porque isso é um lugar para achar os presentes perfeitos para os feriados do final do ano roupa do outro insider é de verdade para todo mundo essa camiseta que eu estou usando agora é de tamanho ele porque eu gosto das coisas são largos largos mas tem um monte de tamanhos de p até x gg roupa masculina feminina todas as cores e sabe o que é preparando os presentes para todos não esqueça a pessoa principal da sua vida é você mesmo então que tal um presente prático e estiloso para si mesmo e com o meu cupom olga 12 que dá 12% de desconto na sua compra fica ainda mais atraente é ou não é em descrição do vídeo você vai encontrar o link com todas as opções que está te esperando melhores presentes para final do ano são muito mais próximos do que nunca então vai preparar coisa lindinha bonitinha para arrumar e botar embaixo de árvore de natal então se de natal brasileira versus russa são duas coisas que não podemos comparar porque natal russo é uma coisa super diferente uma celebração muito religiosa sabe a religião ortodoxa é diferente de catolicismo né então vai ser muito mais justo se a gente vai comparar ser de natal brasileira com ser de ano novo russo isso sim e vou explicar para você porque vocês comemoram o natal muito mais forte do que ano novo não é porque eu entendi com brasileiros que falei sim foi assim é natal praticamente o feriado principal do ano na rússia o principal feriado do ano e ano novo que todo mundo comemora e todo mundo espera muita no natal você dá presente no brasil e pelo que os brasileiros me falaram no ano novo não é sempre é mais importante dar no natal e na rússia a mesma coisa o mais importante presente é para o ano novo no natal vocês têm esse tradicional reunião da família quando eles encontram os irmãos primos tios vovós e todo mundo na rússia exatamente isso a gente faz no ano novo ele é muito familiar e muito aconchegante todos os parentes chegam na mesma casa e ninguém vai para uma balada eu lembro que quando eu cheguei no brasil e no início percebi que tem essas festas de ano novo que vocês nem chamam ano novo vocês chamam de aquela palavra francesa que eu não faço menor deia então a gente não chama assim eu não sei não lembro como é eu fiquei tipo o que que tá sobre família aí depois entendi que tudo isso o que eu penso sobre a novo aqui acontece no natal outra coisa que já falamos árvore de natal eu tenho que falar porque vocês montam ele pro natal vocês começam montar a árvore de natal quando eu não sei eu vi que os brasileiros começam montar no dia 10 de dezembro por aí alguém no dia 1 de dezembro dia 15 de dezembro por aí né para estar pronto para natal para botar presente embaixo né e na rússia a gente chama isso árvore de ano novo porque a gente prepara ele para ano novo geralmente a gente monta o árvore no dia 29 dia 30 às vezes até 31 quem atrasou porque o principal é ter esse árvore no noite do ano novo e botar os presentes para a noite do ano novo para dar na noite do ano novo acho que você já entenda e falando dos presentes e de árvore e de tudo e quando no brasil chega papai noel no natal ele não chega no ano novo no brasil pela que eu sei né e na rússia ele chega exatamente para o ano novo porque no natal o foco todo exclusivamente para jesus maria tudo isso que está ao redor do assunto do nascimento de jesus e não tem espaço para vovô ou papai noel mesma coisa decoração da casa as roupas que preparam para comemorar e mesma coisa sobre a muita comida boa comida tradicional aquela mesa que a gente monta que a gente sonhando de comer já pela que eu percebi a mesa mais chique é esperada no brasil é no natal no ano novo e na rússia mesma coisa o princípio é que a mesa vai ser lotada no noite de ano novo então resumindo você já entenderam se eu vou descrever agora o natal brasileiro um russo vai pensar que eu estou falando do ano novo e se eu vou descrever ano novo na rússia um brasileiro vai pensar que eu falo do natal isso é muito legal porque antigamente eu morava na rússia e eu só tinha ano novo tão chique tão grande e legal eu acho que minha família comemorou natal a última vez quando eu fui uns 7 10 anos é por aí mas agora eu tenho um natal muito legal católico brasileiro aqui e isso é massa no dia 24 no papai noel no dia 31 20 de março eu sou ganho nessa história eu sou amando ah é e não vamos esquecer vocês comemoram o natal no dia 24 25 na rússia e dia 6 7 de janeiro mesma coisa com páscoa mesma coisa como alguns outros feriados a diferença é duas semanas então o sede natal brasileira ou sede ano novo russa primeira coisa no brasil vocês têm feriados que começam ao dia 22 de dezembro até o dia 2 de janeiro isso que eu entendi certo vocês já voltam para trabalhar no dia 2 de janeiro caramba da minha vida lembra que os russos estão loucos sobre ano novo então na os seus feriados começam dia 30 de dezembro e a galera volta para trabalhar por aí dia 10 de janeiro até chegar para o natal ortodoxo aí depois mais um pouquinho ficar doidão e próxima cristal é muito mais importante comida tipo tem um monte de coisa que a gente ama nos feriados né descansar ficar com mais mais próximos sair com amigos receber presentes dar presentes mas vamos falar verdade né se não tivesse comida que festa é essa e me chama então comida principal coisa brasileira que eu estou chocada passada e ela não existe na rússia panetone brasil 2 a rússia zero eu já entendi que panetone é uma tradição que veio da itália do brasil mas mesmo a itália e tão pertinho pra rússia eu nunca sabia que panetone existe e aqui no brasil tem panetone de tudo acho que literalmente que tal esse panetone de pizza na sede natal ou aquele sushi toni que vocês mandaram pra mim monte no instagram e o alei três vezes para entender que é é isso é sushi toni é certo isso se você ainda não segue na instagram como assim meu irmão eu tô tentando bater uma meta que estou sonhando um presente de ano novo para mim 200 mil seguidores no instagram eu já cheguei para 194 então por favor ajuda para mim dá uma aquela ajudinha puladinha se inscreve no meu instagram lá eu tô passando muito mais conteúdo extra para você das viagens no dia a dia o que eu tô provando no brasil que eu tô encontrando no brasil isso seria um presente de ano novo muito legal gostaria muito bater essa meta bora se inscreve logo do brasil 200 mil seguidores no ano novo papai noel por favor eu quero e falando dos panetones alguns dias atrás eu usei google para preparar o roteiro desse vídeo e encontrei isso panetone para um cachorro flocos de carne é sério isso tipo eu tomaram morando minha vida inteira sem saber nem sobre a existência do panetone e no brasil até os cachorros comem é simples assim o google me diz que também é um clássico uma rabanada a gente tem muita coisa parecida na rússia mas não tem nada a ver com natal ou ano novo é só comida na alguns café da manhã outra coisa que eu tenho na minha lista é pavé e vocês não façam ideia como eu estou com inveja para todo mundo que tem um tio do pavé eu nunca participei um natal na uma família brasileira verdadeiro com todos esses atributos natalinos então para mim isso parece legal não porque eu nunca tinha experiência eu acredito que se alguém já ouvisse essa piada uns 20 vezes pode ser já sente descompartável mas como eu não e eu sou estrangeira para mim interessante para esse curioso quais outras sobremesas tem no natal não sei de natal brasileira me diz nos comentários e o que tomas na rússia vamos começar como fato que nunca tinha uma tradição grande de sobremesa sobremesa mesmo doce no nascer de ano novo não sei porque sempre tinha muito mais foco na comida salgada mas geralmente tem aquele negócio que se chamar ele até de longe lembra os bolos brasileiros caseiros aqueles que sempre tem na padaria só que ele mais fofinho efeito de um produto de leite que se chama tvorak que de longe parecido com ricota mas mais fofinho azedinho e não tão doce outra coisa bolo de mac semente de papoula eu não sei se é certo em português aquele flor vermelho que tem dentro coisinhas com isso tem um tipo rolê ou torta alguma coisa assim também biscoito de gengibre clássico é muito legal fazer na época de frio é legal gostoso eu estava fazendo também sempre tem que ter um monte de tangerina galera comem tangerina até cair os olhos na mesa tangerina é um tipo vício galera comem sem parar então tem um monte de tangerina e isso é doido mas cheiro de tangerina agora me sempre lembra essa época de ano novo de coisas salgadas claro que meu atenção atraiu aquela pássara enorme que vocês comem na ceia de natal a gente não come nada assim se chama chester e a pergunta que não quer calar que pássaro esse eu tava com toda certeza cinco anos no brasil pensando que isso é um peru preparando roteiro para esse vídeo tô na google tatatá chester peru chester não é peru e outro pássaro qual pássaro é um frango do chernobyl como que ele tem um petal gigante isso pra ver uma vez uma vez uma amiga levou marmita para mim provar também depois de natal rússia não tem nada de responder nesse momento porque não tem alguma coisa que todo mundo come e cada casa que tem na mesa algum animal grande assim talvez geralmente carne de porco preparado tudo em alguma forma de rouleta com maçãs com peras isso sim galera gosta as pessoas sabem cozinhar e fazem bem é gostoso e agora eu preciso falar sobre alguma coisa que eu nem queria falar eu descobri mais uma palavra brasileira que é para vocês é uma palavra só normal mas em russo ela também existe mas significa alguma outra coisa vocês comem chester no natal porque ele vai olha você consegue dizer isso ele fica para trás e porco no ano novo porque ele cisco pra frente como não sabia essa palavra antes sabia aquela banda mamonas assassinas então eu demorei também para entender a dupla sentido do nome então vamos dizer assim se chivessem mamonas assassinas na rússia eles chivessem o nome cisco убийцы tradução literal cisco é plural e cisco é uma mamona vamos dizer assim esse vídeo tá mudando foco vamos voltar pro natal o que uva passa tem a ver com natal a gente não tem nada com uva passa nem no natal nem no novo então a única coisa é quando os russos usam a paz ova passa no arroz no alguns pratinhos e então não sei como se chama isso em português mas quando a pessoa nos deixou depois tem algum encontro com todo mundo né e um jantar um almoço juntos e lá tem tradição de comer no início arroz com o passo só isso explica para mim porque de onde surgiu essa tradição você coloca ova passa ou não é verdade que tem guerra ou só uma piada falando do chester uva passa e manhã e salpicão como símbolos de mesa de natal no brasil símbolos de mesa de cena rússia seriam sanduichinhos com caviar com certeza caviar é não uma coisa de luxo na rússia a galera simplesmente gosta então cariar e peixe vermelha eu lembro que eu já já fiz uma vez vídeo no instagram o muriel mostrando esse butterbrot com uma peixe vermelha e monte de gente pensou que esse peixe é cru ela não é cru ela é salgada que também no brasil às vezes falam curada mas aqui está o que você bota sal especiarias mais sal e deixa ela por alguns dias e depois ela é sempre pronta é parecido com bacalhau só ela não tá salgada ela é mais delicada mais leve e o principal que eu devo dizer o famoso lendário alivia salada russa símbolo de ano novo na rússia não existe feriados ano novo e natal na rússia sem alivia não tem família que não faz isso e não come eu te juro maravilhosa e mais famosíssima na mundo e quem viajou pela europa vai saber que nas lugares no quilo nos supermercados onde vende comida pronta também sempre tem essa salada mas na rússia a gente chama ele olivier no do jeito francês porque a cara que criou na rússia muito tempo atrás tinha alguma coisa com franca não sei o que mas aqui está essa bateu vontade de olivier também vocês fazem maionese é verdade que você sempre fazem maionese na ceia o que mais os russos comem na ceia é sempre tem tábua de frio tinham vários vários petiscos como eu já disse mas sempre embaixo da mesa está escondida aquela panela de purê de batata estamos na rússia não esqueça né mundo de batata galera comem arroz feijão ervilha macarão também né mas batata tem espaço especial no coração nem sempre eles não botam ela na mesa eu lembro que sempre porque não é esteticamente lindo mas todo mundo vai devagarzinho para coisinha bota de batata e volta na mesa conservas como como pode ser um novo rússia em conservas claro pepino chucrute tomate várias outras saladas também eu não sei porque mas russos muito mais focados nos saladas do que num prato grande geral tem também salada que se chama chuba é um clássico erengue erengue né como se chama esse peixe aquela loja de roupa né peixe salgado e depois várias camadas de vegetais diferentes com maionese e fica desse cor por causa do beterraba outro com cani com caranguejo caranguejo e várias outras coisas aqui ervilha arroz e outras qualquer saladas que as pessoas inventam porque sempre tem alguém que inventa mais alguma coisa como aqui no brasil e claro que também pessoas bebem mas não tem regra não sempre tem champanhe eu percebi que aqui no brasil ao menos uma tacinha sempre tem na rússia não até pode ser mas não se não tem ninguém liga e depois quando o bairro está cheia claro que o atração clássico é sempre tv algum show mas se você tava pensando que isso é o final da festa na rússia achou errado tá a galera fica absolutamente pistola se não tem neve na noite de ano novo uma coisa inexplicável mas como se fosse uma tradição você bebe grita tem muita música e as pessoas querem ir na rua pra se jogar na neve cair com cara pra neve não sei o que fazer alguma coisa com neve brincar patinar capotar de uma montanha porque quando você já comeu pra caramba bebeu e quando você está louco completamente você não liga pra que neve é frio ou não de crianças até vovós todo mundo se joga depois volta pra casa assim mas se esquenta e vai pra dormir e qual programação no brasil depois de comer e ver show no tv vocês saem vocês conversam tem algum momento religioso na ceia de natal isso que eu não sei e no ano novo eu já sei que vocês têm fogos de artifício e depois todo mundo festeja e comemora e o que vocês querem vocês querem que eu vou escolher entre um feriado tão louco e doido galera se jogando na neve comendo caviar ficando completamente louco se capotando na gelo ou natal e ano novo super lindos na praia com uma aguinha com um panetone com um arroz com um panetone com um arroz com uma paz morar no sul do planeta terra obrigada por assistir até aqui eu desejo pra vocês um natal maravilhoso e um perfeito ano novo como eu moro pra caramba a gente merece descansar ené? até próximo vídeo escolha onde a gente vai encontrar agora no para vamos assistir mais até lá beijo no coração tchau tchau gente